Eu quero agradecer Eu estou preocupada com a barra no meio do caminho E levar um guarda-chuva para ela Eu estou imaginando que ela estava tendo mal na prova Ela estava toda depressiva E foi lá, correndo atrás dela preocupada Eu me preocupava Isso é... O resultado do teste Cara, ela quase gabaritou a prova 94 de 100 Foi muito, muito, muito bem Tipo, porque você quer Passar alguém que te ensinou Qual a lógica disso, na verdade? Seria humilhação Ele que te ensinou que sabia mais Eu precisaria tirar uma nota maior, cadê? Ele ficou só dois pontos abaixo ainda Então, quase a mesma coisa Então, olha É muito doido Essa garota tem algum problema Olha lá Ela está com o ciúme da senpai lá dele no trabalho Olha lá Eu falei, aquele episódio estava correto Ela ficou meio enciumada lá De vendo a relação deles Como eles eram próximos e tal Olha lá Estou falando Ela quer ir trabalhar agora no mesmo lugar que ele Estou falando, ela está morrendo do ciúme da outra lá do senpai dele Então, ela desistiu da ideia e tal De ter um trabalho mais fácil Que gaste só uma horinha E vai lá trabalhar no mesmo lugar que ele Para poder No caso, garantir que a outra não vai roubar No caso, o protagonista dela Eu falei, acertei No episódio passado eu fiquei meio na dúvida Que estava meio Não estava totalmente na cara Mas dava para criar umas teorias Então, isso aqui confirmou minha teoria Ela estava mesmo com ciúme No episódio passado, no finalzinho Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá